Música É gente, falar o que da Ferrari? É apaixonante mesmo. Por isso, eu e o Vitório passando aqui em São Paulo, passamos em frente à loja da Ferrari. Dá uma olhada aqui, loja linda. Aí eu virei para o Vitório, paramos o carro. Vamos ver o que tem lá dentro, Vitório? Vamos correndo. Correndo muito, né? Lógico. Vamos lá. Música Tudo bem, Cláudio? Tudo bem? Prazer? Ótimo, prazer, tudo bem. Cláudio, antes de mais nada, sensacional a loja. Linda, né? Bonita, né? Maravilha. Enche os olhos, acho que de qualquer um, né? É verdade, é verdade. É um sonho de consumo. Música A gente percebe que tem carros que são muito lindos, que a gente olha e fala, nossa, que carro bonito. Mas a Ferrari, ela exerce um fascínio que faz com que ela tenha um magnetismo que a gente não consegue tirar os olhos do carro. Por que acontece isso? Ela tem um histórico, a Ferrari tem um histórico, né? Então, é um carro, um sonho de consumo, por conta de Fórmula 1, essas coisas todas. Então, as pessoas têm um fascínio de ver a Ferrari, de chegar perto da Ferrari, em decorrência desses inúmeros campeonatos que teve em coisa da Ferrari. Então, o carro é realmente um fascínio. E hoje, você tem a possibilidade de ver o carro aqui no Brasil, perto, ver andando, ver na loja. Então, tudo isso exerce um fascínio em todas as idades. Não é só na meninada, na moçada, em todas as idades. Música Qual o volume de vendas? Só para a gente ter uma ideia. Vende, hoje, em Ferrari, 55 carros, 57 carros por ano. No Brasil, tem já um número, você sabe um número, mais ou menos, de quantas Ferraras tem no Brasil? Olha, de 96, que é o nosso histórico, nosso histórico de 96 para cá, deve ter em torno de umas 250 Ferraras, 270 Ferraras rodando em São Paulo. No Brasil, aliás. Aqui é uma Ferrari Spyder, que é o último lançamento. Essa cor, inclusive, é uma cor exclusiva que foi fabricada, veio para o Brasil, uma cor exclusiva. É um carro Spyder. Ele é oito cilindros, 490 cavalos, câmbio de Fórmula 1, carro seria de alumínio, a frente e a traseira dela de carbono, freio de cerâmica. Então, o carro, ele vem, ele vem, a tecnologia de pista, vai colocando no carro de rua. Um carro desse é um carro de 1 milhão e 550. 1 milhão e 550. Impressionante, porque é engraçado que tem carros que você vê, falam o preço, você fala, não vale. A Ferrari vale, vale mesmo, né? A Ferrari vale, a Ferrari vale isso. E no Brasil, por conta de... o consumo não é uma... não é uma produção da Ferrari na Itália, não é um número de 5 mil, 5 mil e 500 carros por ano, entendeu? Então, no Brasil, é uma coisa exclusiva. A pessoa compra uma Ferrari, ele tem a satisfação de ter o carro na garagem, não é que ele vai andar todo dia. O prazer dele é ele descer na garagem e ver o carro dele, ele tem uma Ferrari, ponto. Esse carro aqui é uma Maserati, é uma 4-porte. É um carro, na verdade, é um carro, a mecânica dele é toda a Ferrari. Motor, câmbio, suspensão, toda a Ferrari. Ele tem a carroceria que é feita pela Maserati e desenhada pelo Pini Farine, que é o que desenha a Ferrari. Ele é um carro sedã, 4 portas, um carro que tem televisão, tem DVD, tem telefone, tem uma série de recursos dentro do carro que possibilita o maior uso do automóvel, entendeu? O custo de um carro desse hoje? Um carro desse zero hoje, 720 mil reais. Olha, Claudio, eu quero agradecer a atenção que você teve com o programa, porque, primeiro, é fascinante, realmente, a gente entrar numa loja dessa, ser tão bem recebido e ver máquinas tão maravilhosas, porque o público em casa, o nosso telespectador do programa do Alto Giro, eles querem ver exatamente isso, coisas bonitas e diferentes, e você proporcionou nessa matéria, com que a gente trouxesse um pouquinho, pelo menos um pouquinho mais perto do pessoal de Ribeirão Preto da região, essa maravilha, porque é realmente fascinante. Obrigado. Eu agradeço a sua vinda aqui na nossa loja e fique à vontade, porque o pessoal da gente está à disposição. Obrigado eu. O dais, dentro, te amo pederla! P shore, Pupostупos! Puposta, Puposta! Puposta, Puposta! Hazenda Adriana Zanotto